Muito bem, nós vamos falar um pouco então da nossa base de dados, tá ok? Para isso então eu vou mostrar o diagrama, o modelo de dados e vou também mostrar um pouco da base de dados. Para isso novamente eu vou acessar o provimento de conteúdo e a gente vai lá ver as discussões. Ou melhor, no tópico em RP gestão de compras a gente vai entrar no fórum. Melhor, vamos ver a imagem, a gente pode entrar no fórum também para ver o DER. Aqui nós vamos ter a imagem e esse aqui é o modelo de dados. Então para contemplar aquele fluxo que eu tinha falado inicialmente durante a apresentação do artigo de requisição, compra, cotação, pedido e assim por diante. Então a gente tem esse modelo de dados, ele tem estas tabelas, ok? Tem uma cotação, pedido de compra, tipo de requisição, requisição de compra, requisição, cotação, detalhe, fornecedor, ok? Pedido de compra, detalhe e por aí vai. Então estas aqui são as tabelas, obviamente que é posteriormente interessante que você analise com calma esta imagem, o próprio modelo de dados. Eu vou agora mostrar o banco de dados, estas tabelas no banco de dados. Então nós vamos ter, junto com diversas outras tabelas, então a gente tem aqui o cotação, compra, cotação, compra, detalhe, cotação, pedido, detalhe, nós temos também as tabelas de requisição, compra, requisição, compra, detalhe, e aqui elas já tem alguns dados de teste, requisição, cotação, detalhe, tipo de requisição, compra, e por aí vai. Então a gente tem algumas tabelas que a gente chegou nesse modelo de dados por meio de uma ampla discussão realizada no ambiente de EAD, ok? Se você tiver dúvida, então peço que consulte estas discussões aí para entender como é que este modelo de dados foi elaborado.